E aí, bem-vindos à Cozinha Romã! Hoje eu tenho uma massa de pão muito simples e um jeito fácil de deixar esse pão mais especial. Então eu começo com 4 xícaras de farinha de trigo. Nelas eu junto 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de fermento biológico seco, tomando cuidado para não colocar o fermento direto sobre o sal. Misturo tudo e no meio da vasilha acrescento 2 colheres de sopa de azeite e cerca de 350 ml de água morna. A quantidade de água depende um pouco da força da farinha, então é bom ir colocando o líquido aos poucos. Provavelmente você vai precisar de entre 300 e 350. Menos que isso, o pão pode ficar seco e mais, pode ficar complicado dele manter a forma. Aqui eu acabei usando 350 a todos e depois que ficou difícil de misturar com a espátula, eu passei a sovar a massa na bancada. Eu vou enfariando a bancada, mas com pitadas de farinha. Ela é só para facilitar o trabalho e eu não quero que ela seque a massa. E sovo até ela ficar bem lisa. Então enfariar a vasilha, volto com a massa para ela, fazendo uma bola, e cubro com um pano. Aqui ela vai descansar por 20 minutos e ela vai acabar crescendo um pouco também. Esse tempo de descanso é necessário para que o glúten comece a se desenvolver e a massa perca a tensão da sova e possa ser modelada mais facilmente. Agora nesse ponto dá para fazer um pãozão na panela, dividir a massa em vários pãezinhos, ou modelar um pão de forma, como eu resolvi fazer. Para isso eu enfarihei a bancada e virei a massa nela. Com as mãos mesmo fui apertando, delicadamente, até ela ficar num formato mais quadrado. Então usei um rolo de madeira para abrir a massa no retângulo, tomando cuidado de deixar esse retângulo com a mesma largura da forma que eu vou usar. Essa aqui tem uns 35 de comprimento por uns 10 de largura. E então é hora do recheio. Eu estou usando o básico de um cinnamon roll. Então misturo duas colheres de sopa de açúcar mascavo, com duas colheres de sopa de açúcar refinado, e uma colher de chá de canela em pó. E é claro que essa última medida é mais a gosto. Dá para brincar muito com especiarias nesse momento. Dá para usar só açúcar, dá para fazer uma versão salgada, o que você quiser na verdade. Mas para grudar esse açúcar na massa, primeiro eu pincelo ela toda com 3 colheres de manteiga que eu derreti. Então é só salpicar todo o açúcar sobre ela. E eu gosto de deixar os dois últimos centímetros de massa sem recheio para ajudar a grudar. E enrolar como rocambole. Aliás, se você quiser fazer um pão de forma simples, é só pular a parte do recheio e enrolar o rocambole vazio. Com ou sem recheio ele vai parecer meio troncho, torto e que não vai parar. Mas é só ir ajeitando o rolo de massa e depois rolar ele na mesa um pouco para fechar a ponta final, que dá certo. Então eu transfiro para forno, que eu só untei, mas devia ter enfarinhado. Pincelo tudo com uma gema batida e cubro com um pano para deixar crescer. Essa massa precisa crescer até dobrar de tamanho. E aqui, num dia frio, de menos de 20 graus, demorou entre 45 minutos e 1 hora mais ou menos. E aí então eu levei para o forno a 200 graus até dourar. E mesmo com o pão ainda quente, se eu tivesse enfarinhado a forma, eu não ia precisar ficar passando a faca e destruindo a lateral do pão igual eu estou tendo que fazer. Ele praticamente cairia da assadeira. Então lembra de enfariar a sua. E sim, o ideal é esperar o pão esfriar completamente para que o miolo chegue na textura ótima e tudo mais. Mas gente, pão quentinho, sabe? Cheirando a canela. Eu me dei parabéns por aguentar esperar parar de sair vapor dele para cortar. Essa massa fica muito macia e como ela não é muito doce, o recheio acaba equilibrando bem os sabores sem que o pão fique enjoativo. Animou de fazer? Eu sempre deixo o link da receita escrita na descrição do vídeo. Esse link é para o post que também tem explicando como trocar os fermentos caso você não tenha o mesmo que eu usei. E se ficou alguma dúvida, é só chamar nos comentários. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho